Hoje nós vamos falar sobre os dois critérios que deve se levar em consideração é na hora de escolher um disjuntor pensando na proteção contra sobrecargas isso segundo a norma NBR 5410 Mas antes, para quem não me conhece, eu me chamo Ana, sou técnica em eletrotécnica Também quero te convidar a conhecer os nossos cursos completos com certificado temos curso de comandos elétricos com inversor de frequência curso de eletricista instalador, curso de CLP com soft starter e curso de eletropneumática vou deixar o link para qualquer um dos cursos na descrição deste vídeo Então vamos lá, dois critérios que precisam ser atendidos simultaneamente na hora de escolher o disjuntor, o dispositivo de proteção por conta da proteção contra sobrecargas A norma NBR 5410, lá no item 5.3.4.1 diz que para que a proteção dos condutores contra sobrecargas fique assegurada as características de atuação do dispositivo destinado a prevê-la devem ser tais que Daí aqui estão os dois critérios O primeiro, IN deve ser maior ou igual a IB e ao mesmo tempo deve ser menor ou igual a IZ E ao mesmo tempo I2 deve ser menor ou igual a 1,45 IZ Onde IB é a corrente de projeto do circuito IZ é a capacidade de condução de corrente dos condutores nas condições previstas para sua instalação IN é a corrente nominal do dispositivo de proteção E I2 é a corrente convencional de atuação Daí imaginemos a seguinte situação Um circuito constituído de condutores unipolares com isolação de PVC em eletroduto embutido em alvenaria Ou seja, o tipo de instalação mais comum E é o método B1 Eu vou deixar no final desta vídeo aula um card para você que não sabe o que é este método B1 Que no caso está tratando do tipo de instalação No caso aqui são condutores unipolares com isolação de PVC em eletroduto embutido em alvenaria Daí nós temos fase mais neutro mais terra e com isso o disjuntor é então monopolar Daí eu coloquei aqui uma corrente qualquer só para a gente exemplificar a corrente de projeto de um circuito 13,63 amperes IZ a gente viu ali anteriormente que é a capacidade de condução de corrente dos condutores do circuito conforme o tipo da instalação Então levando-se em consideração este método de instalação e que é fase neutro então vai ser 24 amperes IN a gente vai descobrir I2 a gente vai descobrir também Sendo que IN a gente viu que é a corrente nominal do dispositivo de proteção e I2 é a corrente convencional de atuação Primeiro critério, revendo aqui IN, que é a corrente nominal do dispositivo de proteção tem que ser maior ou igual a corrente de projeto ou seja, a corrente da carga do circuito e esta corrente aqui do dispositivo de proteção deve ser ao mesmo tempo menor ou igual a corrente máxima suportada pelos condutores do circuito que no caso é 24 amperes então IB nós temos aqui 13,63 amperes e IZ é 24 amperes quer dizer que a corrente nominal do dispositivo de proteção tem que estar entre estes dois valores tem que ser maior que a corrente do circuito e menor que a corrente máxima suportada pelos condutores do circuito daí entre estes dois valores nós vamos ter o disjuntor que a gente pode usar aqui de 16 amperes então aqui está 13,63 é a corrente de projeto e N vamos pegar aqui um disjuntor de 16 e os 24 amperes que é a corrente suportada pelos condutores do circuito ele é maior que a corrente do circuito né, a corrente de projeto do circuito para não interferir no funcionamento do mesmo só que ao mesmo tempo ele é menor que a corrente máxima suportada pelos condutores do circuito promovendo então a proteção dos mesmos agora o segundo critério I2 deve ser menor ou igual a 1,45 IZ vamos primeiramente marcar aqui já o valor que a gente encontrou o valor de IN 16 amperes agora I2 nós temos aqui ó que I2 é igual a A vezes IN e nós vamos considerar que este valor aqui é 1,35 para isso vamos ver a norma regulamentadora dos disjuntores inclusive no final eu vou recomendar para vocês qual é a parte lá da norma NBR 5410 para vocês dar uma lida onde vai falar sobre as normas que vão regulamentar os dispositivos de proteção no caso aqui os disjuntores I2 é igual a 1,35 vezes IN IN a gente achou aqui ó é 16 amperes 1,35 vezes 16 I2 é igual a 21,6 agora sim nós já sabemos o valor de 2 então 21,6 deve ser menor ou igual a 1,45 vezes IZ qual é o valor de Z IZ é a corrente máxima suportada pelos condutores do circuito no caso é 24 amperes 1,45 vezes 24 é igual a 34,8 e como nós podemos ver aqui o segundo critério também foi atendido I2 né que é a corrente de sensibilização do disjuntor ou a corrente convencional de atuação é menor que 34,8 certo? então eu vou recomendar para vocês dar uma lida lá na norma NBR 5410 no item 5.3.3.1 a partir dali que vai mostrar para a gente quais são as normas regulamentadoras para os disjuntores os dispositivos de proteção então esta foi a aula de hoje se você gostou não esqueça de curtir e também se inscrever no canal se não for inscrito um abraço a todos fiquem com Deus